Cachorro que cobra morde quando não morre espreguiça Mas depois que ele sara tem medo até de linguiça Quem quiser viver de jogo precisa muita malícia Quem quiser subir na vida só basta não ter preguiça Quanto mais o rico espanja mais sua fortuna cresce Quanto mais o pobre luta mais o coitado padece Quanto mais o filho grita mais couro no lombo desce Quanto mais a gente reza mais sombração aparece No lugar que tem polícia o malandro não encosta No lugar de gente boa gente ruim vai e não gosta No lugar que tem sabido eu não vou fazer aposta Lagoa que tem piranha jacaré nada de costa